Tá relampiando, cadê neném? Tá vendendo drops no sinal pra alguém Tá relampiando, cadê neném? Tá vendendo drops no sinal pra alguém Tá vendendo drops no sinal Todo dia é dia, toda hora é hora Neném não demora pra se levantar Mãe lavando roupa já foi embora E o caçula chora pra se acostumar Com a vida lá de fora do barraco Ai que endurecer um coração tão fraco Para vencer o medo do trovão Sua vida ponta contra a mão E tá relampiando, cadê neném? Tá vendendo drops no sinal pra alguém Tá relampiando, cadê neném? Tá vendendo drops no sinal pra alguém Tá vendendo drops no sinal Tudo é tão normal Todo tal e qual Neném não tem hora para se deitar Mãe passando roupa do pai de agora De um outro caçula que ainda vai chegar É mais uma boca dentro do barraco Mais um quilo de farinha no mesmo saco Para alimentar o novo João Ninguem A cidade cresce junto com neném Tá relampiando, cadê neném? Tá vendendo drops no sinal pra alguém Tá relampiando, cadê neném? Tá vendendo drops no sinal pra alguém Tá vendendo drops no sinal Tudo é tão normal Tudo tal e qual Neném não tem hora para se deitar Mãe passando roupa do pai de agora De um outro caçula que ainda vai chegar É mais uma boca dentro do barraco Mais um quilo de farinha no mesmo saco Para alimentar o novo João Ninguem A cidade cresce junto com neném Para alimentar o novo João Ninguem A cidade cresce junto com neném